Vamos para o Robozão. Ontem, Portugal empatou com a Eslovênia no tempo normal e na prorrogação. Só que na prorrogação, Portugal tem um pênalti a seu favor. O Cristiano Ronaldo vai para a cobrança e o Oblak sim. Ah, o Cristiano Ronaldo perdeu o pênalti, né? O Oblak fez uma defesa monumental do pênalti, coisa inacreditável. Parecia até o Oblak, né? É, o Oblak pegou o pênalti e aí tem uma imagem do Cristiano Ronaldo depois dessa perda, desse pênalti, desse desperdício, desse pênalti, desse erro da defesa do Oblak, chorando. Sim, o Cristiano Ronaldo precisa ser consolado pelos seus companheiros de Portugal porque ele vai às lágrimas. Imagino que muita coisa tenha passado na cabeça do Cristiano Ronaldo, a última euro, a última chance de uma nova conquista por Portugal e aquela poderia ser a última noite dessa última euro e ele ser o responsável pela eliminação, deve ter passado um turbilhão de coisas ali. Ele é consolado pelos companheiros de seleção, a disputa vai para os pênaltis, ele bate o primeiro pênalti e converte. Depois de tudo isso que ele passou... Bateu bem pra caramba e o Oblak foi bem pra caramba de novo no primeiro pênalti. E aí Portugal acabou classificando. É que ele bateu um pênalti perfeito, porque se ele bateu um pênalti 0,8 de 10... Ele bateu um pênalti 10, se ele bate oito de 10 o Oblak teria perdido de novo. Eu tava pensando nisso antes dos pênaltis, eu falei, cara, assim, ele tem que fazer a cobrança perfeita, porque do jeito que a confiança do Oblak tá alta e a dele não tá... E é o Oblak? Tem que ser negócio, assim, cirúrgico. E ele foi na batida dos pênaltis e aí 3 a 0, porque o Diogo pegou os 3... E aí depois de ele bater o pênalti que ele faz esse gestual. Só um ponto é interessante. De fazer o gol, né? Só um ponto é interessante. A gente desculpa pra torcida, né? Essa imagem aí. A Eslovênia jogou 90 minutos, quer dizer, 120. Jogou 120 minutos pra ir pros pênaltis. Chegou nos pênaltis e não conseguiu... Aí tu me arrebenta, né? Aí tu me arrebenta. Qual é o nosso plano? Ir pros pênaltis, beleza. 120, um trabalho do cacete pra ir pro pênalti. Tira a bola, cabeceia, bico pro alto, o goleiro pega pênalti e tudo. Aí foi pro pênalti. Você não faz um. Aí arrebenta o plano de qualquer um. O detalhe, no segundo tempo da prorrogação, o Chesco teve um chute alto. Não foi um pênalti que ele saiu a frente. O Diogo Costa, mais impressora que a defesa dos pênaltis foi a defesa que ele faz. O Diogo Costa. É disparado o maior goleiro da história de Portugal, o Diogo Costa já. Aí o plano, estratégia e execução. Estratégia, ir pros pênaltis. Exegução. Não faz força. Por fim, eles tiveram mais chance de vencer no tempo na prorrogação do que propriamente nos pênaltis. Eles jogaram o handball durante 110 minutos, né? Foi o plano infalível do Cebolinha. No final não deu certo. O Papa Léguas querendo pegar o coiote. Mas, VCR, as interpretações são diversas dessa cena do choro do Cristiano Ronaldo. Muita gente entendendo como algo virtuoso, tá vendo? Líder, que mostra fraqueza e que é... Eu entendo também assim. E você entende assim também? Eu entendo. Mas muita gente dizendo, poxa, mas isso desestabiliza o time, isso não é papel de líder, isso pode jogar por água abaixo o emocional de todo mundo. Que lado você está nessa leitura aí? Eu, como grande chorão, e eu como um cara que já chorou, só enquanto eu estou ao vivo, eu já devo ter chorado umas 20 vezes, umas 30 vezes, eu acho. Em várias diversas circunstâncias. Você chorou quase tantas vezes que o Pelé fez gol, assim, quase na mesma hora. Não, aí não. Que o Pelé fez no Santos e tem de choro. 1283, acho que não. Ou é 1284, né? 1284, acho. Não é isso? 1263. É gol pra caramba, gol pra caramba. Mas enfim, não vamos brigar por causa de 20 gols pro Pelé. Vamos babar mais ou menos. É assim, eu vejo como salutar, vejo como botar pra fora, acho que demonstrar fraqueza eu não acho nenhum problema. A frase de que homem não chora, que eu cresci ouvindo, ah, homem não chora e que nunca repeti, nunca repetirei pro meu filho, por exemplo. É, porque o homem chora e chora muito e isso não tem nenhum problema. Então, cara, eu vejo como uma situação humana, uma situação de frustração, uma situação de fraqueza e que também, só pegando o gancho que você trouxe, é tão verdade quanto que impactou no time de Portugal. É só você ver a forma como Portugal voltou para o segundo tempo da prorrogação, inclusive o erro do Pepe. Então, assim, acho que isso aconteceu, mas é a vida como ela é, já diria Nelson Rodrigues. Acontece, nós, especialmente da minha geração e a do Mauro, acho que nós fomos criados com a frase de que homem não chora, homem não pode mostrar isso e que nós somos humanos como qualquer outro. E ele claramente, ele sentiu e claramente ele conseguiu voltar a ponto de bater o pênalti da forma perfeita que fez. Para mim, não tem problema nenhum e isso não vai diminuir em nada o jogador histórico que o Cristiano Ronaldo é. Você acha, Gi, que tem... E não diminuiria mesmo se Portugal fosse eliminado. Tá. Independentemente do desfecho, né? É, exatamente. Você acha, Gi, que é possível comparar, estar na mesma casinha, estar em pé de igualdade aí com o choro do Thiago Silva antes dos pênaltis contra o Chile em 14? Não, eu, inclusive, discordo da fala do Vese no começo, né, que a gente teve uma divergência. Pra mim, eles não ocupam o mesmo lugar na história do futebol. E o Cristiano, ele tem uma coisa que o... Não, eu entendo, eu não tô criticando o choro do Thiago, porque, pra mim, ele pode chorar o quanto ele quiser. Mas eu acho que existe uma grande diferença nessa história, que é você ter gordura, né, pra ser criticado ou não. E o Cristiano tem muito, porque ele já fez muito pela seleção brasileira. O Thiago, propriamente, não conseguiu fazer. O Cristiano conquistou uma euro histórica com Portugal. O Cristiano, inclusive, muita gente não se lembra disso. Mas em 2005, o Felipão revelou que o Felipão, eles estão na concentração antes do jogo contra a Rússia, eliminatórias pra Copa do Mundo. O pai do Cristiano Ronaldo falece. E o Felipão pergunta o que o Cristiano Ronaldo quer fazer, se ele quer deixar a concentração pra acompanhar o trâmite todo de velório e enterro do pai. E ele diz, não, eu estou aqui, eu vou jogar. Ele joga, faz um grande jogo e depois vai acompanhar o enterro do pai. Então, acho que ele tem ali essa gordura histórica, não só pelo que ele representa na história do futebol, mas também por tudo que ele já fez pela seleção portuguesa. E esse fato dele fracassar com a seleção portuguesa e chorar foi algo inédito, que a gente não viu o Cristiano Ronaldo fazer. E ele conseguiu passar por cima desse erro dele. Eu concordo com o VS, que acaba impactando o desempenho de Portugal nos próximos 15 minutos da prorrogação. Mas ele, pelo menos, volta pro jogo e consegue bater o pênalti. Então, pra mim, isso também fala muito de Cristiano Ronaldo, né? Que mesmo ele caindo tão gravemente, ele consegue rápido se levantar. É, eu acho que isso que é definitivo, Mauro, na diferença. Porque ele consegue dar a volta por cima dentro do próprio jogo, da própria disputa de pênaltis, né? Eu nunca vi um jogador chorar depois de perder um pênalti. Com a bola rolando, ainda tem prorrogação e podia ter disputado de pênaltis. Ele vai lá e bate, bate muito bem contra esse monstro sagrado, contra esse Cristiano Ronaldo da meta que é o Black. Quem chorou ontem, aos 39 anos, 6 Eurocopas, o maior artilheiro da história da Eurocopa e o maior artilheiro da história das seleções foi esse cara. O maior artilheiro da história do futebol em jogos... Em jogos oficiais também. É, assim, é esse homem aí. É esse menino que a gente chama de robô e os robôs também choram. E quem chora e vai pra cima, mas tem toda a questão da imagem. Pô, nosso capitão tá chorando. E aí? Claro que a bala. E pode até falar, vamos jogar pelo capitão, vamos jogar pelo Cristiano. Eu só acho que, um, o choro do Tiago e o choro do Cristiano tem o mesmo DNA pra mim. Tem o mesmo DNA. Daí que eu estou partindo. Tem o mesmo DNA. Os dois estavam frustrados. Os dois estavam completamente vulneráveis. Ou temerosos do que vinha pela frente. Tem o mesmo DNA. Lógico que a gente não tá comparando pra história do futebol o que é o Tiago e o que é o Cristiano. Isso aí não cabe. Tá falando de um dos maiores jogadores de todos os tempos. Um jogador que, com certeza, é top 5 da história do futebol. E tá falando de outro que não tá nesse ponto, apesar de ter sido, pra mim, o melhor zagueiro brasileiro que teve no século. E os dois nunca tinham chorado até chorarem. Os dois nunca tinham chorado até chorar. Acho que os dois têm o mesmo DNA. A diferença é que o Tiago, até porque ele não era batedor de pênalti, ele não bateu o pênalti. Era natural. Não sei se ele ia bater ou não. E se ele ia acertar ou não. É um outro ponto. O Cristiano Ronaldo é um batedor de pênalti. Então ele bateria. Se ele não batesse, é que ia indicar algum problema. Isso pra mim é que tá claro ali. E o ponto é, o Cristiano chorou com 15 minutos pra jogar. E isso impactou no que o Portugal fez no jogo. Isso daí acho que tá nítido, tá claro. E de novo, tô falando aqui e pra mim não tem nenhum problema. Nem o Thiago chorar. Nem o Messi chorar, que muita gente falou do Messi em 2016, né? 2016. 2016. E nem o Thiago chorar. Nem o Cristiano chorar. Pra mim não muda em nada dos dois. Grandes homens choram. Grandes líderes choram. Grandes líderes que têm a transparência de se mostrar vulneráveis. Até pegando a palavra que o Mauro usou, até porque é muito melhor com as palavras do que eu. Grandes líderes se mostrarem vulneráveis de frente dos seus liderados é um sinal de grandeza também. Então assim, pra mim não diminui em nada. E eu me emocionei com o Cristiano chorando, como me emocionei com o Thiago chorando também. Em 2014. De novo, pra mim o grande problema do Thiago Silva em 2014 foi o cartão amarelo bizarro que ele tomou no jogo seguinte. Aquilo pra mim é perdoado. O Cristiano, o Cristiano, ele chora depois de cometer um erro e entendendo que poderia ser a última noite de euro, que a responsabilidade seria enorme nos ombros dele. Temendo que vinha pela frente. É. Não. Acho que passam coisas diferentes. Acho que ali caiu a ficha do Cristiano. É, que tá acabando. É finito. Acho que o Thiago é um choro de quem tava temendo algo que era possível, era um cenário possível numa disputa de mata-mata de Copa do Mundo, que é uma cobrança de penalidades. Não era só sobre a seleção, né? No caso, o Cristiano não era só sobre a seleção, mas é algo pessoal também. Eu acho que a gente não tem, beleza, é impressão. Acho que a gente não tem nenhum elemento pra achar isso. E ao mesmo tempo, o Cristiano perde o pênalti, chora, tem a prorrogação, tem a disputa de pênaltis, ele abre a disputa e vai lá e faz. Quer dizer, também é uma superação muito grande e eu quero insistir também naquilo que já foi falado e é um fato. É muito mais oblar que defender o pênalti do que o Cristiano perdeu. É, sem dúvida. Sem dúvida. É espetacular. Porque pensa o seguinte, OBSR, a gente não tem como estar na cabeça dos dois. Mas quando esse choro vem na sequência de um pênalti perdido, a gente pode concluir que o choro é em virtude do pênalti perdido. Sim, da tristeza que bate em alguém que perdeu um lance tão importante numa prorrogação. O lance do Thiago, ele não vem após uma falha grave do Thiago. Ele vem num contexto... Já vai bater os pênaltis ainda. É, é antes de uma disputa de pênaltis. É o que pode vir a acontecer no caso do Cristiano, o que aconteceu já. O choro dele é na sequência da bola na trave do Pinilha, que ele tá envolvido no lance. Que ele tá envolvido no lance. Gente. Se o argumento é esse... Então seria o quê? Um choro de alívio porque a bola do Pinilha não entrou? Não, é mesmo. É uma coisa. Pode ser, pode ser. Mas ele estava envolvido no lance, é um lance que é com ele e o cara chuta na trave e poderia ter acabado. Então assim, se é por isso, se é por um erro, o lance do Thiago tem esse viés também. Efeitos retroativos. Pra mim, os dois lances têm o mesmo DNA. Pra mim, os dois lances têm o mesmo DNA e têm percepções diferentes. A percepção é porque o Cristiano é um top 5 da história do futebol e o Thiago não é. Porque o Cristiano já ganhou e o Thiago Silva não ganhou. Aí eu acho injustificável. Aí eu acho injustificável. Porque os lances, na minha visão, os fatos têm o mesmo DNA. Se o julgamento é porque um ganhou a Euro com a Seleção Portuguesa e o outro não ganhou a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, eu considero injustificável essa diferença de tratamento. Mas aí é de cada um. Quem acha que não, acho que não, não tem problema nenhum. Mas eu considero completamente incoerente você julgar diferente porque um ganhou a Euro com Portugal e o outro não ganhou a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Rapidinho, se você pudesse reescrever o passado, nesse caso específico, você trocaria o 7x1 por aquela bola do Pinilha ter entrado nas oitavos de final? Sem dúvida nenhuma. Tranquilamente. Sem dúvida nenhuma. O Brasil vai ser eliminado pelo Chile nas oitavos. Sabe quem falou algo parecido? O Batis era Joel, né? Joel Batis, goleiro francês. que pega o pênalti do Zico, pega o pênalti do Zico nas quartas de final e depois a França passa nos pênaltis em situação muito parecida com ontem, né? Porque o Zico perdeu no tempo normal e fez na disputa de pênalti, né? Exatamente. O Zico. E o Joel Batis, no jogo seguinte, a França perde para a Alemanha na semifinal. E ele falha. E uma vez perguntaram para o Joel Batis, ele falou, cara, se eu pudesse voltar no tempo, eu não pegaria o pênalti do Zico. Ele falou, por quê? Porque a gente estava muito esperançoso que a França ia ganhar aquela Copa e nós perdemos para a Alemanha, que era um time que sempre batia na gente, sempre disse que... Tem uma falinha dele no bolso. Tem uma falinha, eu não fui bem, aquele jogo me marcou demais, então eu sofri muito. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não pegaria o pênalti do Zico. Eu me lembrei disso, por exemplo, no jogo do 7x1. Se pudesse voltar, a bola do Pinilha, que já seria a maior vergonha do futebol brasileiro, ser eliminado pelo Chile nas oitavas dentro de casa, seria a maior vergonha, mas não seria 7x1. Então acho que poderia valer. Lance este que Pinilha, inclusive, tatuou. Um time de muito orgulho. Que também é uma ódio ao fracasso. É, tatuar o fracasso deve ser legal, né, Gigi? A gente tatuou a bola que não entrou, não é? Mas, de novo, se alguém duvida da história, do tamanho do futebol brasileiro, claro, isso é uma classificação histórica. Isso explica bem. Um cara tatuou uma bola que ele mandou atravessando um jogo do Brasil. E fez o Thiago Silva chorar, provavelmente, esse lance. Eu estou muito mais coagindo nessa, viu? Ele, o que aconteceu? O que é isso?